Olá, nação Nupakeana, estamos de volta com os nossos duets do Nupake. Duet, como é o nome que fala dessas conversas, desse podcast? Pode ser um podcast. Podcast também? Pode ser. A gente muda o nome a partir de agora? Pode ser. Não, bota Duet Podcast. Podcast. Pode, pode. Pode, pode. Não, sou fã na moda. É, então tá, então podcast. Podcast do Nupake, então, ó, nosso podcast do Nupake. Isso. Isso, que é o Duet número 5, pra nós falarmos dos 85 anos de Superman Action Comic No. 1. E aí, o nosso Duet, César Loutufo, Sando Coelho, Daniel Oliveira. E aí, nós estamos nesse nosso podcast, Duet, intrinho, pra nós falarmos dos 85 anos de Superman. É, vive a epifania digital, TV Cachambronco. Isso aí. Nós já tínhamos conversado um pouco sobre isso, né, batemos um papo. Aí, eu destaquei aqui o seguinte, né, o termo Detective Comics, né, Detective Comics, ele na verdade era uma instituição, uma empresa, né, uma editora. Era Detective Comics Incorporation, que depois vira o Detective Comics quando foi o lançamento do Batman. Sim. É, mas foi esse que foi lançado em abril de 1938 e na capa da revista Action Comics No. 1 está o mês de junho de 1938. Isso. E um mês depois, em julho de 1938, ele foi recolhido às bancas. É, eu tô falando isso por quê? Porque eu já vi nas pesquisas a data de abril, abril de 1938, é quando chega a Action Comics às bancas. Junho de 1938, porque está isso na capa. Tá lá na capa. Junho de 1938. E alguns autores referem-se a julho de 1938, que é o recolhimento depois de ter ficado um mês nas bancas. Então, por isso que eu coloquei isso. Sim. Foi isso aí que você verificou também. Isso, isso, isso. O que é interessante também falar nesse momento é que essa revista, quando foi a leilão, essa revista que marca a primeira aparição do Superman, o nosso mundo aí dos quadrinhos, essa revista, a revista Action Comics número 1, ela foi leiloada pela bagatela de 3 milhões e 18 mil dólares. 3 milhões e 18 mil dólares. Dá quase 18 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não, os 18, dá 18 milhões. É o quarto maior preço, é o quarto maior preço da história do mercado dos quadrinhos. E foi, digamos assim, para um exemplar. Isso foi de acordo com o Hollywood Repórter. Hollywood Repórter. E foi de acordo com a pesquisa do Eduardo Pereira, que é a nossa fonte, em 13 de janeiro de 2022. Eu cheguei a ter, dentre várias revistas, metade da minha coleção, do que sobrou, minha mãe doa, quando eu ainda era garoto, brigava, chorava, esperneava. Foi parte da minha coleção, não era embora a coleção do Zorro. Aí, ô, Silvia, foi embora o Lone Ranger. Muitos álbuns especiais da Ebal também estão lá com o meu amigo Manuel. Ele é o fiel guardador. O fiel guardador, o fiel conservador lá. E eu tive o almanacão da Ebal, que reproduziu o Action Comics. Corri o ano da graça do Senhor, de 1975. Então eu cheguei a ter, era o almanac gigante da Ebal, chamado Nostalgia. É de 1975, edição especial do Superman. E aí, vou deixar você falar um pouquinho já, trocando esse assunto, porque nós temos outros tópicos. Sim. Também não podemos preocupar muito dos nossos assinantes. É interessante, professor. Não, quer dizer o quê? Ah, tu vai falar dos valores. É o valor, né, de milionário, vamos dizer assim, né, da vinda do exemplar. E Joe Shuster e Jerry Segal ter vendido os direitos. Por uma linharia. Cento e trinta e poucos dólares. Por uma linharia. É quase que revoltante. E o Jack Leibovitz, que era um daqueles publishers da DC Comics, disse que a revista não ia vender nada, que não investia, que não valia a pena. Vamos citar esse cara depois novamente, viu? Mas o cara diz que não ia, pois de repente alcança essa cifra milionária. E em questões de meses, né, o Superman, quando é lançado, faz um grande sucesso. Vários exemplares de jornais, né, tabloides, querendo também, suas tirinhas ali do Superman. E aí dá toda aquela celeuma com o Capitão Marvel, que até quando eu apresentei a matéria, a matéria já foi ao ar, viu? Já. No PEC TV já botou a matéria do Capitão Marvel, do filme, A Fúria dos Deuses. Shazam. Shazam, Shazam, e até um amigo também da área dos quadrinhos, ele, poxa, o Capitão Marvel, esse nome Shazam enterrou o Capitão Marvel. E aí eu coloquei, eu apresentei que o Capitão Marvel é considerado por muitos autores como se fosse o clone, a cópia do Superman. E ele disse, na crítica que ele fez, que somente a DC Comics achava isso. Não, na verdade, em outras fontes que consultei, não estou lembrado os nomes agora, é uma lástima, também afirmam isso, que o Capitão Marvel era o clone do Superman. Mas voltando aqui ao nosso papo, eu queria que tu comentasse um pouquinho, né, aquele programa legal, muito, muito legal que nós assistimos, o Chalé Cultural, que a Grace Posato, foi o Chalé Cultural número 14, que foi apresentado em 2021. É, os interessados aí de plantão, a Grace faz um maravilhoso ali vídeo, postando ali o exemplar número 1 da Action Comics com o Superman, vários exemplares, né, ela tem ali também guardado um livro com vários recortes de jornais da época também, muito interessante, muito legal, vale a pena curtir. Ah, isso aí é bom, né? Então vamos mudar a pauta. A pauta agora é, a pauta agora é o Superman, antes do Superman. O Superman tinha sido projetado para ser um vilão, isso no ano de 1933. Jerry Siegel e George Shuster projetaram um vilão careca, ó, a gente estava adivinhando, Luthor, né, Lex Luthor, era um cara careca, era um vilão, e isso aí foi mudando até que eles chegaram para poder definir o arquétipo do Superman, que mudou muito desde 1938, mas o arquétipo daquela, da criação do herói em 1938, que eles chamam o último filho de Krypton, depois eles chamam de o homem de aço, né, então eles apresentam os kryptonianos como seres mais evoluídos que os terráqueos e que tornavam-se sempre super na idade adulta. Eles não falavam naquela época da questão do sol, o sol vermelho que enfraquecia os kryptonianos, isso vem depois, que os kryptonianos então não seriam super, só se tornariam super diante do sol amarelo, o que aconteceu com o Kaler quando chegou à Terra, então Kauel, Kauel... Seria uma raça de Superman, né? Exatamente, seria uma raça de Superman, então é interessante, e aí na época o Shuster, Seagull, Seagull, Shuster, eles usam a metáfora das formigas e dos gafanhotos para falar da super força do Superman, então aquele papo de sol amarelo, sol vermelho não aparece aí. Os poderes na verdade são aquém dos poderes que são colocados hoje, Superman mais rápido do que um trem, né? Não tinha velocidade da luz, não tinha... Que a bala de um revólver é mais poderoso se o bala com motiva. O Superman pulava em vez de voar, né? O Superman era só com fogueteiros ou algo do tipo que poderia ultrapassar a pele dele, com essa invulnerabilidade dele não era tão grande como é hoje, foram se aperfeiçoando os poderes de Superman, né? É, o que é interessante, você falou agora do salto, Superman não voava, ele saltava, era um grande salto. E aí eu lembrei, nós lembramos de um outro famoso herói, Marvel, Hulk. é o Hulk também, né? Mais tarde, bem mais tarde, algumas décadas depois, três décadas quase, o Hulk, quando foi criado, Stan Lee, ele será, talvez tenha se inspirado no Superman, os grandes saltos do Hulk. O Superman vai lhe tocar nessa questão que o Superman é o primeiro super-herói. Exatamente. O Superman é o primeiro super-herói para um herói. É o primeiro super-herói, o primeiro que tem poderes, né? Além de um ser humano normal, né? Antes já existia o Fantasma, o Black Gordon, né? Isso. Mas o Superman é o primeiro a aparecer com super-poderes, e daí foi uma légua gigante sendo imitado, né? Da mesma forma como o Fantasma foi o primeiro herói mascarado, o Batman o primeiro detetive. Detetive, é. O primeiro detetive, o cara elucidar o cerebral. Isso. Então tem sempre os primeiros. E o Superman foi o primeiro super. Então isso é muito interessante. A criação do uniforme do Superman também é muito interessante. É. Hoje em dia parece meio ultrapassado, né? Mas aquela bota que ele usa, né? E a sunga... Acerola! O que que os criadores queriam dizer ali com aquela bota e com aquela sunga? Antigamente os halterofilistas do circo, aqueles homens fortes, né? Que levantavam o halter, eles só ficavam de tanga e de bota. Então automaticamente você identificava um ser forte. Isso. Poderoso. E fizeram exemplificar isso na figura do Superman. Um personagem com um colã com sua sunga e sua bota exemplificando a força do homem. Muito legal. Um destaque. Isso é muito bom pros pesquisadores. Isso. Quem trabalha com Superman, quem for usar isso nas aulas. Ó. Show de bola. O porquê do uniforme, né? É. A única coisa que você fez... Você deu spoiler. Que eu... Isso seria o gran finale do ator. Mas eu vou falar de qualquer ponto. Vamos tocar. Deixa eu se aprofundar. Porque eu tenho um pedido a fazer, né? Agora, o que é legal também nós falarmos, e aí também vai entrar um bocado do teu... Do teu... Do teus conhecimentos cristãos, né? Enquanto batista, a designação batista. Lá voltada a questão de Jesus. Que eu... Que eu curto muito. Eu falei isso pro pastor Sérgio Duzilek. Que também é do canal MPEC. Que é uma das maiores autoridades de... Padrins e religião. Junto com o Yuri Reblin. É da... Da... Da pedra da eternidade. Do Shazam. Falei com o Sérgio que o... É... O... O que eu gosto, né? E eu já assisti muitos cultos batistas em outras épocas. Lembro se eu não... Esse católico e com ele. O que eu gostava muito é porque eles valorizam muito o Novo Testamento. Claro que é muito legal o protestantivo trazer de volta o respeito do Internatório. Aos testamentos. O católico, né? Abandona isso. Tem dizer... Por favor, não me crucifiquem. Mas... Ele abandona isso. E batista, metodista, luterano, eles trazem de volta isso. Agora, o que eu curto muito na designação batista é essa fala muito voltada assim pra Jesus Cristo. Isso é muito legal. É... A grande questão da Bíblia é cultural, né? Quando a gente pensa lá atrás, a gente pode trazer até o côno pra conversa aqui. Quando a gente pensa na Era Suméria, né? A gente pensa logo no Código de Hammurabi. Então, eram pessoas que não tinham uma ética bem formada, uma educação bem formada. Então, vem a expressão olho por olho e dente por dente do Código de Hammurabi, né? Então, eram leis duras, pesadas, pra tentar trazer algum tipo de civilização pra aquele período, né? Ordem. Ordem, correto. O Velho Testamento também tem essa pegada, né? Com os seus mandamentos, Moisés ali no Pentateuco. E aí, vem o Novo Testamento, né? Que é a vinda de Jesus Cristo, a graça superabundante, o amor de Cristo, né? A gente fala que sem o Velho Testamento não haveria o Novo Testamento, né? Isso. Tem uma coisa que os protestantes não gostam muito quando eu falo. Porque o Antigo Testamento, quando fala assim da saga do povo hebreu, tem muita cópia de outros povos anteriores e até considerados, entre aspas, civilizados, sírios, babilônios, como uma cópia. A questão de Noé, a questão que tem a ver com variação do nível do mar, das geleiras, tem muita coisa. Mas isso não é o foco. Várias culturas falam de novo. Exatamente. Várias culturas falam de novo. Mas esse não é o nosso foco aqui. É que o Sandro é realmente uma pessoa que entende muito desse assunto, é um grande pesquisador. E ele acabou de anunciar aqui que nós devemos nos debruçar para estudar os simérios. Sim. Simério, porque ele trouxe aqui, nós vamos ter que apresentar um podcast, um duet sobre Conan. Muito legal. Conan com a religião. Sensacional. E aí seria legal, viu, Daniel, trazer o Márcio. O Márcio, um dos maiores colecionadores de Conan que eu conheço. Um baita podcast agora, né? Que doou para nós algumas divisas. Compromisso? Compromisso. Compromisso. Mas nós temos antes que falar da queda de Murdoch. Legal, legal. A queda de Murdoch também é importantíssima. Muito bom. Agora, o que é interessante, e nós já fomos adiantando. Eu tinha destacado aqui nesse roteiro, antes de ser o campeão dos oprimidos, a lógica kriptoniana versus o amor de Cristo. Sim. Quando Cowell chega à terra, ainda bebê, e aí ele foi criado pelos seus pais adotivos, Jonathan, Martha, metodistas, ele desenvolveu, né, essa, essa aproximação, esse approach de Cristo. Com o ser humano, né? Só que, na verdade, quem projeta tudo isso é Siegel e Schuster, que eram judeus. Sim, sim, sim. Que eram judeus, e o judeu não acredita em Cristo como Messias, mas é interessante como é que isso entra na história. O manto vermelho no qual ele vem envolvido, filho único que veio do céu pra salvar a terra. Poxa, caraca! Aliás, isso nós falamos em sala de aula lá no seminário Teológico Batista Carioca. Um paralelo com João 3,16. E Deus enviou o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o paralelo aí. Caraca! Por favor, repita. João 3,16. A Bíblia fala o seguinte. E Deus enviou ao mundo o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém! Aleluia! Sensacional! Por isso que eu gosto de fazer esses podcasts com eles, né? E, claro, focando... Aliás, nós não podemos deixar de lado a religião. Os heróis têm religião. A cultura pop está toda envolvida em religião. Está toda envolvida com ele. Olha, vai arrebentar, hein? Nós vamos botar isso aí. Professor Nathaniel, vamos levantar esses podcasts, hein? Então, aí eu tinha botado aqui aquelas comparações com Cristo, né? Eu estava falando dos judeus, autores da Bíblia, a moral dos testamentos, do antigo. Aí vamos lembrar também de Moisés, que também é adotado, fode do Egito, né? Ele torna um líder, né? Ele torna um líder. Isso é muito bom. E no Novo Testamento, Jesus Cristo. Então, isso é muito legal. Aí eu destaquei aquela questão da superioridade moral. Sim. Sim. Superman, com toda essa influência que ele recebeu da Igreja Metodista ao longo da sua vida, da criação. E, claro, na projeção dos quadrinhos, Sigel e o Sr. Sejá tinham projetado isso. Ele se veste, ele veste o manto de uma superioridade moral. E aí tem a ver muito com essa lógica criptoniana da civilização superior. Mas, ele faz um juramento de devoção. Um juramento para os necessitados de ajuda. Que ele dedicaria a vida dele para todos aqueles que dele, Superman, precisassem. Tem até a questão, logo no início, que ele evita que uma pessoa que havia sido julgada seja condenada. Claro. Action Comics nº 1. Ele também defende uma mulher que tinha sido abusada pelo marido, algo do tipo. A Action Comics nº 1 com Superman é uma revista à frente do tempo dela, abordando questões sociais muito importantes na época, né? Ó, vivendo e aprendendo. Acabei de aprender com o meu discípulo. Isso é que é legal. Show de bola. Mais uma. Show de bola. E aí eu lembro sempre das aulas que nós demos lá no Seminário Teológico Batista Carioca. Isso tudo vem à tona agora, nesse momento. Estamos chegando já na reta final aqui. Os finais do trabalho. É, porque os nossos nupequianos também daqui a pouco vão dizer, pô, acaba logo. E aí, citei antes, né, o Jack Lebovitz, né, o Publish da DC, ele informou a Jerry Segal que o seu homem de aço não geraria lucros para a empresa. Aí retoma aí o que você tinha falado naquela hora, que em poucos meses ele... É, após o lançamento da Action Comics, vários jornais, vários nomes de jornais da época, né, começaram a querer, a ter o Superman vinculado aos seus nomes, né, bateu o recorde de vendas à revistinha do Superman, e aí teve a 2, a 3, na 3 aparece justamente o arco inimigo, que é o Lex Luthor. Essa questão dos 85 anos do Superman é muita história aí, tá, pesquisadores. A questão do uniforme, novamente citando, o S, né, o S não é uma coisa que o Superman usa para se impor perante a população terráquea. O S tem um significado especial em Krypton, né, que é esperança, né, na letra S em kryptoniano, na verdade, porque essa significa a esperança. Exatamente. Então, o Superman aí, um senhor de idade, de 85 anos, ícone da cultura pop, tem muito ainda a influenciar as gerações aí que vão vir. Fala muito aos jovens. Muito. Fala muito aos jovens. O que é interessante, parece que a DC vai lançar um omnibus. Sim. Mil páginas, né. Imperdível, imperdível. Pra quem curte Superman... O negócio é até grande. É. O negócio é até grande. E aí, né, dessa questão, vale a pena citar um livro, uma pesquisa, muito legal, virou uma obra de referência do Glenn Weldon. Superman, uma biografia não autorizada. Superman, uma biografia não autorizada, de Glenn Weldon. E aí, quando você deu o spoiler, era o que eu faria do pedido, por favor, jamais modifiquem o uniforme, o caráter e os poderes do Superman. Enciamos? Certo. Espero que vocês tenham gostado. Fala, Daniel. Os Anéis, ele trouxe o anel. Mas ele hoje não colocou. Colocou, eu não coloco. Colocou, você não colocou. Vai apresentando só hoje aí. Vai apresentando a tropa. Cadê o juramento pra encerrar? Ah, vai fazer o juramento? Você vai fazer o juramento, eu tenho que colocar o anel. Não. Eu posso citar aqui. Ah, então vai, vai. Vai fazer, deixa ele hoje. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal supulbirá ante a minha presença. Panterna Verde. Kai Rainer. É, porque eu já tô velho. Eu já tô velho, já sou o cara, já sou o Raul Jordan do Reino do Amanhã. Já passou, né? Já passou pra ele. Já passei pra ele. Tem um filme chamado Ao Mestre com Carinho. Oi. Então, esse mês foi o aniversário do Lutufo. E é com carinho, singelo, carinho, que a gente vai aqui dar um presente que ele gosta muito. Ô, meu amigo. É o mundo dele. É o mundo dele. Meu amigo, fico até emocionado, cara. Ao Mestre com Carinho. Muito emocionado. Abre a camisa pra nós ver. Tô emocionado. Eu vou vestir. Huck Buster. Huck Buster. Tô emocionado. 9 de março de 2023, que fiz a minha aniversário. Vai vira? A 63ª Volta em Torno da Terra foi iniciada. Uau. Eu sou o Lutufiano, mas antes de tudo sou o Lutufiano. Olha só, cara. Ah, isso aí. Ao Mestre com Carinho, que aliás, Sidney Poitier. Sim, lindo filme. Sidney Poitier foi a inspiração do Lanterna Verde. Do John... Tudo a ver com a gente. John Stewart. Tudo a ver com a tropa aqui. John Stewart foi inspirado no ator Sidney Poitier. Isso. Ah, eu vou vestir. Vamos vestir pra nossa galera aí do... Nossa galera do canal. Tão vista. Tão vista. Vamos lá. Em breve apresentarei uma matéria. Em breve apresentarei uma matéria com... Ó, ó. Olha só. Hulk Buster. É, Rafa. Show de bola. Vamos lá. Aqui todas as... Essa aqui é a saga do Último Filho de Krypton, né? Sensacional. Tem muita matéria. Pena que eu não consegui falar com o meu amigo pra me devolver meu... Meu almanac de 1975 com o Action Comics, né? Com a reprise. Mas tudo bem. Estamos aí. Isso é extremamente importante pra nós. 85 anos de Superman. 85 anos de Superman. Valeu. Valeu. Matéria show. Matéria show, Nathaniel. Matéria show. Viva no PEC.